Salve, salve, galera! Eu sou o Ale do canal SerialCast, seja bem-vindo de volta aqui ao canal. E hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês contando um pouco da história da injeção letal, que é um método de execução muito utilizado nos Estados Unidos e em outros países do mundo também pra executar os seus condenados à morte. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir aqui pra você deixar o like no vídeo caso você curta. Se você não tá inscrito no canal, dá essa força pra gente aí, se inscreve e compartilha esse vídeo, conta pros amigos, pros parentes, pros inimigos, pra todo mundo e ajuda a gente a chegar aí no número maior de Serial Boys e Serial Girls. Então fica aqui comigo no vídeo que a gente vai falar sobre a injeção letal. Bom, durante muitos anos lá nos Estados Unidos, onde 34 dos estados ainda tem a pena de morte, a cadeira elétrica era utilizada ali como o principal procedimento pra tirar a vida dos seus condenados à morte. Mas esse procedimento foi considerado arcaico e violento. Então, algumas instituições de direitos humanos que são contra a execução pela cadeira elétrica passaram a protestar contra e aí 31 dos 50 estados norte-americanos resolveram adotar a injeção letal como o principal meio de execução dos seus condenados à morte. Mas você sabe o que é a injeção letal? Bom, a ideia é de que a injeção letal seja um meio de execução onde não exista dor e nem consciência do condenado. Na hora que aplicar ali ele não vai nem sentir nada e vai estar inconsciente também. E ela é formada basicamente por um coquetel de medicamentos que mata de maneira silenciosa e indoloro o condenado. E o conceito da injeção letal é muito mais antigo do que a gente imagina. Ele foi criado originalmente por um médico novio-arquino chamado Julius Mount Blair em 1888. Entretanto, ele só foi colocado em prática quase um século depois, em 1977, quando o legista também norte-americano chamado Jay Chapman criou uma formulação que é usada até os dias de hoje e é conhecida como o protocolo de Chapman. Esse método consiste no uso de um barbitúrico e de ação ultra rápida e que age no organismo causando a paralisia das funções respiratórias e também do coração. Embora esse método seja considerado eficaz, em 2009 um condenado de Ohio chamado Romel Broom resistiu à ação dos medicamentos e sobreviveu à injeção letal. E obviamente que diante dessa situação, o governo daquele estado resolveu mudar de vez a formulação da injeção letal que era aplicada lá. Além desse fato que foi muito polêmico, existem outras polêmicas ali em volta da aplicação da pena capital pelo meio da injeção letal. Em agosto de 2018, um condenado chamado Billy Ray Erich demorou cerca de 20 minutos para morrer depois de tomar a injeção letal. E isso causou uma série de protestos de grupos que são a favor dos direitos humanos e contra esse método de execução. E obviamente que a mídia também bateu muito em cima dessa tecla e acabou fazendo com que alguns estados norte-americanos repensassem esse modo de execução pela injeção letal. Uma outra polêmica também em torno desse método é a cerca da escassez de uma das drogas utilizadas na composição da injeção letal. Alguns estados contornaram esse problema, dessa falta desse produto, utilizando um outro produto sintético chamado pentobarbital. E esse pentobarbital também é utilizado por veterinários para a execução de animais que estão doentes. E, ironicamente, diante de tanta polêmica, de tanta repercussão negativa acerca do uso da injeção letal, o próprio criador do protocolo Chapman, o Dr. J. Chapman, ficou contra a utilização desse método. Tanto que ele alegou uma vez que ele acha que o método mais seguro, eficaz e indolor para a execução de condenados à morte seria a guilhotina. Porque, segundo ele, assim que a guilhotina passa pelo pescoço do condenado, a cabeça cai ali e acabou-se tudo, ele vai acabar não sentindo nada. Então, essa é um pouquinho da história sobre a injeção letal. E eu queria que você dissesse aí nos comentários o que você acha disso. Se você é contra ou a favor da injeção letal, ou contra a utilização da cadeira elétrica ou a favor, ou até mesmo contra ou a favor da execução dos condenados à morte. Se você é a favor ou não da pena de morte. E se isso deveria ser colocado em prática aqui no Brasil. Deixa aí no comentário que a gente faz um bate-papo bem legal sobre isso e arma uma resenha boa, beleza? E eu aguardo você aqui no nosso canal para o nosso próximo vídeo, aqui no canal SerialCast. Um grande abraço a todos e até mais.